Nos vidros da pirâmide do Museu do Louvre, que completa 30 anos, já não estão mais as cicatrizes da controvérsia que provocou sua construção bem em frente ao Palácio Neoclássico. A Torre Eiffel e o Centro Pompidou também sofreram as mesmas críticas pela qual passou a obra do chinês Yominpei, que se tornou a porta de entrada do maior museu do mundo. Na época diziam que estavam assassinando a imagem do antigo palácio. A pirâmide era o elemento central de uma profunda transformação do museu e emprestava uma de suas alas laterais ao Ministério de Finanças e outra a um estacionamento. O resultado era um labirinto de edifícios com diferentes entradas e por isso foi mudada toda a sua superfície e estabelecido um único acesso, como diz o arquiteto Shengshun Pei, que colaborou com seu pai no projeto. A ideia era abrir um grande salão que daria acesso a diferentes alas. Quando em 1984 a maquete do projeto vazou, começaram os ataques ao então presidente François Mitterrand, que foi acusado de querer se tornar um faraó da França. Mas mesmo com toda a polêmica, o projeto seguiu em frente. O resultado foi uma pirâmide de mil metros quadrados de base, mais de 21 metros de altura, sustentados em uma estrutura de 95 toneladas de aço, com 673 diamantes de um vidro especialmente composto para preservar a transparência ao longo do tempo. O atual diretor do Louvre, Jean-Luc Martínez, diz que a ideia revolucionou o museu. Antes dela, segundo o diretor, o Louvre recebia 2 milhões de visitantes por ano. Mas em 2018, esse número passou dos 10 milhões. Para ele, os visitantes de todo o mundo vêm conhecer a coleção excepcional do museu, mas também ver a pirâmide, que se tornou um dos símbolos do país.